Atividade física. Oferecimento Capézio, a favorita do mundo. Olá, Maíta. Bom dia. Hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre pilates na gestação. Eu estou aqui com a Thelma. Ela está grávida de 22 semanas. Então o médico já liberou ela para voltar à atividade física. Ela já era praticante do pilates antes. E a gente vai começar uma aula bem gostosa, seguindo os princípios do pilates para que ela tenha uma gestação tranquila e saudável. Bom, a gente vai começar agora com o exercício para alongamento dos rotadores do quadril, que é uma musculatura importante, que fica tensa na gestante por conta do peso do abdômen que vai aumentando. Então é uma musculatura que tem que ser alongada para soltar o quadril para preparar para o parto. Então pode cruzar a perna na frente, uma da outra. Manter a coluna sempre alinhada e o olhar no horizonte. Vai inspirar. Quando expirar, vai soltando o ar e empurrando o carrinho para longe. e alongando a coluna, olhando para baixo, até encaixar a cabeça entre os braços e empurra seu bumbum lá para trás. E agora volta crescendo de novo a coluna e mantendo o quadril sempre alinhado. Ele estimula o encaixe do bebê e faz a mulher ter força para expulsar o bebê na hora do parto normal. Então o músculo precisa ser forte e ao mesmo tempo alongado para que ela consiga ter essa força na hora do parto normal. Vai manter os pés em rotação e vai fazer o agachamento, imaginando que você vai sentar lá atrás num banquinho. E subir. Desce soltando o ar. E sobe inspirando. Esse exercício faz o fortalecimento dos membros inferiores por conta do ganho de peso da gestante. Então pode esticar o braço para frente, o esquerdo. Posiciona o joelho aberto. Então vai transferir o peso para a perna de cima e subir sustentando o peso do corpo. Solta o ar. Presta o bico e fica mais fácil. Solta o ar e sobe grande. Isso. Desce curtinho. Esse exercício que ela vai fazer agora é um exercício de fortalecimento para os braços. Já que depois que o bebê nascer, a mamãe vai ter que fazer bastante força para segurar o bebê. Então pode levantar, manter o encaixe do quadril, soltando o ar, traz os braços até do lado do quadril. Isso. E volta. Pode fazer uma flexão de cotovelo também. Soltando o ar, dobra o cotovelo. E se volta lá atrás. Mais uma vez. Soltando o ar. E volta. Na próxima vez, você mantém a flexão de cotovelo e sustenta. Agora, soltando o ar, vai lá na frente. Isso. E volta dobrando o cotovelo de novo. Soltando o ar. Desce lá atrás. A gente vai fazer um exercício de alongamento de cadeia posterior. É comum nas gestantes, elas sentirem, às vezes, um sintoma de radiação do nervo ciático. Então, esse é um exercício que ajuda a aliviar o sintoma. Posiciona os braços para frente. E respira. Quando soltar o ar, vai enrolando. Isso. Cabeça para dentro. Alonga toda a cadeia posterior. Ela vai sentir bem atrás do joelho. E volta crescendo a coluna para dar a sensação de crescimento. Como ela não está com o corpo apoiado no aparelho, e ela tem que se equilibrar também num pé só, é um exercício que é bem legal para trabalhar o equilíbrio. Já que isso é uma condição que acontece na gestante, por conta que aumenta a instabilidade articular. Então, hoje, a gente passou uma aula de Pilates para a gestante. É importante incentivar a atividade física na gestação. Já que no Pilates, que foi o que a gente fez hoje, dá para trabalhar muita coisa para que a gestante tenha uma gestação saudável e que ela se prepare para um parto normal. Que é o que no meu caso, como profissional, eu preciso orientar as gestantes. E se quem pretende engravidar, pode começar a preparar o corpo também antes, pode começar com Pilates antes, que foi o caso da nossa gestante, a Thelma. Ela já pratica Pilates há bastante tempo. E agora que ela está grávida, ela está continuando com o processo do Pilates, que é bem legal, que está preparando o corpo dela para isso. Certo? Até mais, Maíta. E obrigada, Thelma, pela parceria. 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 E obrigada, Thelma, pela parceria.